Jerônimo Soares, realeza do agro. Discreto, bem conectado, já vendeu cavalo até pra rainha da Inglaterra. Multimilionário. Sem antecedentes criminais. Foi pra casa dele que a senhora assumiu esses dias? Gente, não tem graça. Verônica, quem é garante que não foi esse cara que tentou te matar? Miga, se eu te falar que ele já me matou... Você tá se arriscando demais.